Galera, essa é a atualização do Rebaixados de Brasil, tema Copa do Mundo Estamos aqui ó, deixa eu ler a nota de atualização aqui ó Foram adicionado o tema de Copa do Mundo, os menus e o design do Reb estão com o tema de Copa do Mundo Agora temos um campo de futebol também, bandeirinhas nos carros galera, aquelas bandeirinhas lá que ficam no vidro Também agora vamos ter, mapa temático com o tema da Copa, roupas da Copa com camisa do Brasil E correção de bugs galera, deve ter arrumado lá o bug, ele não conseguiu liberar o carro lá Então bora então aqui ó, deixa eu entrar aqui na Play Store, vamos instalar aqui então, atualizar E já volto com vocês aí Aí instalou aqui então vamos clicar em jogar, ó Opa galera, olha isso Nossa senhora hein, olha isso Meu Deus, ó, trocar personagem Os personagens aí, tudo aí Mais jogos, vamos ver o que mais tem aqui, ó A carretinha Vamos clicar aqui em jogar logo aqui então Vamos escolher o carro aí, vou continuar com o meu carrinho que eu tava, que é um HB20zinho bonitinho Ó, menuzinho, tô diferenciado Propagandas Nossa senhora Olha isso Até os meio fio tá verde galera Meu senhor Olha isso, olha essa rua galera Ficou muito legal essa atualização Bandeiras do Brasil, ó Bandeirona pendurada aqui no Bar do Zé Deixa eu entrar aqui no No carrinho aqui, ó Nossa senhora, ó Rumo ao Hexa Todas as casas, tudo decorado Nossa, meu Deus Já abati o HB20 aí, mas Olha isso galera, olha O mapa tá todo diferente O mapa inteiro Olha aqui, ó Nessa rua Na principal aqui também, ó Todas essas Essas bagulheiras em cima aí, ó Algumas pessoas que tão falando que tem easter egg Certeza que eles devem ter colocado algum easter egg Perdido por aí Ó As bandeirona aí, ó Bandeirona aí no Na oficina de som Vamos mais pra cá O que tem aqui pra cá Tá tudo decorado, ó Galera, eu gostei também Que eles mudaram o meio fio Olha o meio fiozão Como é que tá agora Agora tá cinza Antes era Ah, era tudo diferente Agora tá tudo padrãozinho Olha isso, galera Vamos ver aqui no No drive-thru Se tem alguma coisa diferente Atualizem lá, galera Já tá disponível a atualização Também tiraram aqui tudo Os bagulho de Halloween Já que já passou o Halloween, né Todas as bandeiras do Brasilzão Olha isso Vamos dar uma olhada Ó Ó essa parte aqui, ó Mudaram nessa placona daqui, ó Agora tá rumo ao Hexa Olha que top, galera Muito top essa atualização Ó a impressão minha Tem bandeirona lá em cima Dessa placa aqui, ó Parece que eu vim Vamos ver lá Mais pra lá Ó, tem lá também Olha lá Olha aquilo, galera Olha o tamanho A altura que tá a bandeira Meu Deus Vamos lá na Vamos lá na Loja de roupa lá Vamos ver aqui Como é que tá as roupas lá Durma o Hexa Meu Deus Vamos ver aqui Como é que tá as roupas aqui Clica aqui, ó Ah, deixa eu trocar de câmera Não é porque senão Vamos ver aqui Essa roupa aí de cima Olha só, galera Deixa eu ver aqui, ó Ó Roupinha amarelinha do Brasil Vamos ver o outro aqui também, ó Olha Nossa senhora, hein, galera Ó Enzo Enzo Deixa eu ver aqui, ó Por que Enzo, galera? Por que Enzo? Deixa eu voltar aqui no menu Aqui e pegar Pegar outro personagem Pegar o Léo Léo Nossa senhora Nossa senhora Vou pegar aqui um caminhãozão Aí o caminhãozão Nossa, agora o caminhão não spawna mais na garagem Agora é aqui Vamos ver aqui, então O que é esse bagulho aqui? Ah, tá Tá certo Vamos lá O que é que fazer mesmo? Ih Ih, bugou Bugou, galera Bugou Nossa senhora Bugou Eita Nossa, olha o tamanho que foi o caminhão ali Pera aí Vou pegar aqui, então Outro carro Então já que deu Aí, ó Mustangão top Pra nós Deixa eu ir lá rapidinho, ó Então Deixa eu ir lá rapidinho, ó Deixa eu ir de ré mesmo, então Deixa eu trocar de roupinha ali Roupinha Vamos ver aqui Opa Aí Não, aqui tá legal, hein Ó Leonardo Vamos ver esse outro aqui, ó Ó Nossa, chave De polícia não tem, né Mas vou Liberar aqui Ih Olha isso, galera Ó Consegui liberar a roupa aqui, ó Tá dando uns lag, galera Uns lag violento Acho que é Deve estar dando uns bugzinhos ainda Ó Ó os lag, ó Mas vamos jogar, então Olha só o Chapeuzão Do Brasil Consegui aqui, ó Nossa Olha que cena, galera Olha isso Todos esses Festão Que sei lá Que bagulho Que é esse aqui, ó Tudo aqui, ó Meu Deus Eu fui tirar A capa aqui Do vídeo Daí eu acabei clicando Aqui na camerazinha Lá, ó E ó Lá em cima Agora é Reb Que aparece Não é Aquilo loginho Lá do rebaixado Do Brasil Agora é Reb Reb Então vamos entrar aqui, então Em Mustangão Vou dar mais uma voltinha Pelo mapa aí É... Vamos ver o que mais Que mudou, né Vamos ver se mudou Uma coisa na oficina Ali De... Pra... Pra personalizar os carros, né Vamos ver vai que mudou Alguma coisa Eles corrigiram Alguns bugs, né Nem lembro que bugs Nossa senhora Ó Ah, galera Ó Selecionar a bandeirinha 1 Olha isso Nossa senhora Eu tava esquecendo disso Tem também do 1 ao Exa O próximo aqui, ó Do Brasil Com Escrito Reb E Da Seb Games, galera Olha isso Vamos ver aqui o modelo 2 Aqui, ó Deixa eu voltar aqui Aí no 1 E agora vamos ver aqui o modelo 2 Ó Ah, é dos dois lados Ó Vamos ver aqui, ó Ó Uma O Exa, tudo Deixa eu sair do Brasilzinho, né De resto Acho que é a mesma coisa Tá tudo a mesma coisa aí Vamos pegar agora o outro carrão Vamos pegar um carrão agora Vamos ver aqui Ó Conforme vai correndo As bandeiras vão balançando Ó As bandeirinhas Ó Parado Parado Andando Olha só Elas vão balançando tudo Eita bagaceia Vamos pegar outro aqui então Vixe Maria Vou colocar Botar o chapelão Aí Pegar outro carro aqui Vamos ver aqui um Sei lá Ah, vai esse aqui mesmo Esse 10 Colocar as bandeirinhas Vamos lá Por lá Pra ver como é que fica Desculpa os travamentos Aí galera Mas é É o que tá tendo E vamos lá então Parece que o jogo Também tá com contraste É mais Os pretos Tá Tá mais forte Tá mais escuro O jogo Vamos ver aqui as bandeirinhas Então É Colocar o modelo 2 Nossa Agora que o Peraí Eu não tô entendendo O modelo 1 é desse lado O modelo 2 é do outro lado Ah Entendi Vamos deixar Deixar do Brasil Usar o mesmo então Nossa Que legal Agora sim Agora pra nós Chegar com o X Tem até no jogo As bandeirinhas Agora Então isso foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Então Tchau Falou E fui Galera Desculpe por esse vídeo Esse vídeo foi um desastre É Eu me confundi tudo Na hora de falar De contar a atualização Ali Também meu celular Que eu bateria Há 5 vezes Mas isso aí Então É Tchau 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 Tchau